que culpa ela tem nas eliminações não consigo enxergar nenhuma, talvez e aí não é uma culpa mas é um desejo, talvez faltou ela dar uma entrevista depois reclamando da arbitragem, da postura da arbitragem contra o Flamengo, que marcou um impedimento no pé errado no gol do Flaco, talvez talvez isso tenha faltado mas isso não ia mudar a eliminação isso ia ser só uma reclamação para os próximos jogos não uma reclamação que ia mudar o resultado a questão de contratação, não vejo que faltou contratação, faltou um nove só, mas faltar contratação, gente, faltar contratação é faltar igual faltou ano passado faltar volante, faltar jogador de lado de campo esse ano só faltou um camisa nove, e desculpa o Flaco talvez seja o vice-artilheiro do Brasil, hoje ele só perde para o Pedro então que atacante está fazendo mais gol que ele só o Pedro é o titular absoluto e ele não tem uma diferença aí só que um é titular absoluto o outro ainda reveza com outros amiguinhos só para só para te te ajudar continue, continue exatamente então tipo assim qual que é a culpa da Leila Nisco? desculpa a culpa é do treinador a culpa é do treinador e de seus jogadores a culpa é do jogador que não voltou para marcar a culpa é do jogador que quando teve a oportunidade de fazer um gol perdeu a culpa é do jogador que em determinado ponto da partida os jogadores para quem estava dentro do Allianz Parque viu que contra o Botafogo em determinado aspecto da partida depois do segundo gol os jogadores simplesmente desistiram de jogar e aí quem entrou com vontade de jogar foi o Rony que é tão criticado mas foi quem puxou o time para frente porque estava todo mundo morto todo mundo cabisbaixo a culpa é do capitão do Palmeiras que eu não vejo ninguém falar porque tem um protecionismo ao capitão do Palmeiras que é impressionante mas ele entrega dois gols para o Flamengo e ele entrega para o Botafogo também e todo mundo fica em silêncio então assim é sempre querendo e eu não tenho afeto nenhum pela Leila até pelo que eu passei por conta do Costa que o Costa foi expulso do Allianz Parque e acabei sendo expulso junto acabei indo junto com ele no balaio eu não tenho motivo nenhum para defender ela aqui mas assim é... ah, e aí estão mandando o scout é culpa do Abel? sim, é culpa do Abel o Abel que pediu o Tabata ou ele não sabia que o jogador não jogava nada? ele que foi botar o dedinho dele lá para pedir o Tabata? ele que foi botar o pedido dele o dedinho dele lá para pedir e outras coisas? desculpa diretoria tem culpa quando não paga em dia diretoria tem culpa quando indivíduo o clube diretoria tem culpa quando não contrata não foi o caso dessa temporada nessa temporada contratou o que o treinador pediu o Maurício era um desejo do Palmeiras não desse meio de ano o Maurício era um desejo do Palmeiras desde o início do ano passado se fala em Maurício do Palmeiras há pelo menos dois anos por isso ele chegou eu acho que assim a questão é o torcedor tem que saber dividir tentar achar culpado não dá culpado é só o treinador e os jogadores diretoria não teve culpa nenhuma nas duas eliminações tá certo a galera aqui olha o culpa de manter Marcos Rocha devia ter vendido o Parábio o Ilustra é assim quando é muito fácil eu acho eu coloco nós dentro do balaio todo não vou ficar colocando só o pessoal do chat nossos amigos vou colocar depois que a obra tá pronta que engenheiro de obra pronta nós temos tá cheio o Ilustra você sabe disso você acompanha você o Felipe tá cheio quando segurou o Gomes soltaram rojões rojões pá 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 nossa segurou o Gomes conseguimos segurar o melhor zagueiro em atividade no continente americano né fica aí nossa conseguimos segurar o fulano não vem aí colocaram até a cara do Luan na cara do Gomes querendo induzir a venda do jogador olha Arábia leva esse né agora o Gomes é culpado né o Gomes tinha que ser vendido eu acho que ele tinha que ser vendido na época eu acho sim porque meu é um baita dinheiro o cara tem 30 anos de idade foi o que o Felipe falou foi o que o Felipe falou só que comemoraram a permanência dele o Marcos Rocha aí o cara fica veinho já não presta mais agora a culpa é do Marcos Rocha e o Rony virou reserva porque não tá jogando não tá entregando mais de repente aquilo que entrega só que assim agora a pergunta é pra você contratar você precisa vender jogador então vamos lá Luiz Hendrick e Arthur vamos dizer assim vai certo que foi aí saiu e o Luan o Luan veio o Vitor Reis veio o Felipe Anderson veio o Giai veio o Maurício 4x4 beleza a expectativa sempre foi em cima de um camisa 9 falam 9 mas vamos mudar o termo artilheiro queriam porque queriam um artilheiro o que a torcida acho que mais pegou no pé foi dessa chegada dessa falta desse artilheiro que ficou girando em torno de Gabigol e ficou Gabigol pra cá e parece que o mundo o futebol se resumiu a Gabigol não se olhou pro lado peraí eu tô precisando fazer gol teve a parada teve a parada lá voltou dia 17 de julho lá teve a parada voltou teve a janela abriu dia 17 não tem Gabigol não vai assinar não vai vir peraí eu preciso de um cara já que o Rony é um reserva de um cara de segundo tempo ele virou uma espécie de esquecido Breno Lopes saiu Breno Lopes então vou botar o Rony de Breno Lopes eu preciso de um fera pra fazer gol pra me dividir a função com o Flaco entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer não que o Flaco eu gosto do Flaco acho que ele é um goleador eu acho que ele faz gol como o Pedro também perde quem tá ali vai perder mais do que fazer o Embapé perdeu um gol dentro da pequena área tudo realmente se você pegar o Pedro ele deu 50 finalizações ele fez 15 e o Flaco também vai dar 50 finalizações vai fazer 12 13 10 agora ilustra eu acho que o problema foi esse foram as vendas que foram boas e aí nossos queridos torcedores contadores que a maioria aqui é contador né fez o cálculo da padaria o cálculo do FIFA né eu vendi 4 ganhei 1 bilhão gastei 100 milhões pô por que não dá 30 milhões no camisa 9 eu acho que o problema não é que o problema mas eu acho que a torcida ficou muito focada nessa falta nessa falta do camisa do artilheiro do cara pra empurrar a bola dentro do gol é então começar eu queria falar né sobre o negócio da culpa que estavam falando mas eu quero começar pelo camisa 9 que você estava dizendo porque hoje qual é o grande camisa 9 brasileiro que nós temos porque a gente fala que faltou a contratação de um 9 de peso e há muitos anos nenhum 9 é bom no Palmeiras nenhum 9 presta nenhum se encaixa hoje está sendo convocado para a seleção brasileira o selecionador brasileiro Dorival Júnior ele pode pegar qualquer atleta né de nacionalidade brasileira no mundo e colocar no time certo e aí nós vamos ter ali por exemplo o Pedro sendo sendo convocado porque está fazendo muito gol aqui no Brasil mas a gente sabe que há muitos anos nós não temos mais um brasileiro se destacando no mundo nessa posição então é uma posição é complicada para você pegar um grande jogador que é aquele incontestável pela torcida pela imprensa e tudo mais vai se pagar uma grana que nenhum clube brasileiro vai investir eu estou dizendo acima de 30 milhões de euros por exemplo né nenhum clube brasileiro fez uma contratação de 30 milhões de euros por mais que o Flamengo esteja gastando e tudo mais o Palmeiras aí o recorde são 10 milhões de dólares né ou 10 milhões de euros o máximo que o Palmeiras gastou na sua história então nós temos ali o Flamengo com esse jogador o Gabigol que faz muitos gols que foi convocado para a seleção brasileira que tem uma oferta de 35 milhões de dólares para sair de dólares não de euros né para sair do Flamengo e aí vamos ver se ele vai dar certo mesmo na Europa se ele vai ter espaço ou se ele vai voltar né como o Gabigol então o Brasil né tem dificuldades em produzir um centroavante excepcional hoje nós temos atacantes muito bons nós temos pontas nós temos meio campistas mas a seleção brasileira mesmo sempre se contesta o camisa 9 que vai para a Copa e não é artilheiro desde os tempos de Ronaldo nós não temos um artilheiro de Copa do Mundo então é muito difícil você arrumar um grande 9 para para que digamos assim calhe a boca de todo mundo quando vem um Borja quando vem o Flaco o Merentiel quando vem é tudo muito ruim é tudo ruim ele perde muito gol ele isso ele aquilo ele não consegue se desenvolver hoje nós temos o Flaco que é vice artilheiro no Brasil que é muito jovem que está sendo trabalhado que foi investido muita grana nele mas é extremamente contestado quem de nós aqui não sai na rua conversa com outros palmeirense em dia de jogo e tudo mais e a gente ouve um monte de palmeirense torcendo o nariz para o Flaco então eu acho que a gente vai ter que dar espaço para ele vai ter que é o que é o que nós temos é o que tem para hoje digamos assim mas voltando um pouquinho só para não me alongar muito o Filipinho falou da culpa dos jogadores e do treinador e eu concordo com ele mas eu acho que é culpa de todo mundo também tem culpa a diretoria porque ele mesmo fala a Leila não escala e tudo mais mas ele falou muito bem que no ano passado a gente não teve contratações de peso como tivemos esse ano então eu acho que uma ou outra peça que tivesse sido contratada no ano passado para entrar no time titular estaria hoje como titular também mais entrosada e tudo mais então isso qualificaria o elenco do Palmeiras o Ilustra mas o problema no ano passado não foi a diretoria o Aníbal Hassen não quis vender não é culpa do Palmeiras o Felipe Anderson não ia voltar para o Brasil até o ano passado e o Maurício o Inter só vendeu porque o Inter teve uma crise mundial mundial não uma crise territorial onde eles tiveram que gastar uma fortuna para reestabelecer CT e estádio tiveram que se desfazer de um jogador o problema também é que o Palmeiras não tinha como trazer esses jogadores antes eu acho que a gente tem que olhar para isso também e para mim você falou muito bem aí o Palmeiras estoura o cenário para o Flaco mas eu vou te falar e acho que o Zé vai concordar comigo nessa se o Flaco vestisse vermelho e preto ou preto e branco tinha um monte de torcedor do Palmeiras chorando porque o Palmeiras não tinha contratado antes porque o Palmeiras deixou passar porque o Palmeiras isso porque o Palmeiras aquilo não tinha